Artes e Espetáculos, com Luciana Vianna. Tempos Modernos de Chaplin ganha uma sessão com trilha sonora tocada ao vivo por orquestra. Neste sábado 20 de abril, o longa ganha sessão especial em Belo Horizonte, com a trilha sonora original tocada pela Academia Jovem Orquestra Ouro Preto, composta por talentos em formação na música de concerto, acompanhados por solistas convidados. O concerto será às 8 horas da noite no Grande Teatro do Sesc Palladium, rua Rio de Janeiro 1046, no centro de Belo Horizonte. A trilha do filme será tocada ao vivo, enquanto o longa é exibido, relembrando o antigo Cine Palladium, uma experiência única para toda a família. Segundo o maestro Rodrigo Toffolo, em referência à época em que os filmes do cinema mudo eram exibidos com acompanhamento de músicos que se apresentavam durante as sessões. As entradas estão à venda na bilheteria do Sesc Palladium, R$ 25,00 a meia entrada, R$ 50,00 a inteira, ou também pela plataforma Simpla. É só se programar e se divertir.